Ô Rogério, gratidão hein rapaz, nossa a gente não sabe o que a gente faz pra agradecer, olha aqui pessoal, a cachaça cabaré chegou aqui pro vô hein, olha lá vô, nossa senhora, olha isso vô, dá uma olhada nessa garrafa, pessoal, hoje o vô postou um vídeo, olha lá, olha lá, olha lá, copinho, os cálices, olha lá, rapaz do céu, olha a cabaré, o tanto de produto que trouxe pra gente aqui, ô Rogério, o que que é isso daqui, é uma ice da cabaré, essa daqui agora? É, são os lançamentos, é os lançamentos? Cabaré ice e frutas vermelhas, que legal, cabaré ice e frutas amarelas, pô, muito top, muito top, olha lá vô, nossa, vai dar pra te servir todo mundo, ali vô, muito, Muito obrigado, tá gostando um pouco né, olha isso gente, olha essa garrafa do cabaré, olha lá, rapaz, é a prata, rapaz, é a prata vô, Olha, vai fazer uma caipirinha já hein, nossa senhora, olha lá vô, ô Rogério, a cabaré vai entupir o vô de cachaça, gente do céu, a gente não sabe onde põe a cara aqui, rapaz, é muita cachaça? Nossa senhora, rapaz, rapaz, rapaz do céu, muito bom hein, muito bom. A empresa, ela tem 43 anos de existência, né, a empresa é familiar, a família é Dom Tábaro, e nós temos a parceria com o Grupo Petrópolis também, o Grupo Petrópolis é da Cristal, né? Isso, o Cristal, o seu Alcides, tá de parabéns. Ô vô, eles têm parceria com a Cristal, eles são parceiros da Cristal, eles são parceiros da Cristal, o seu Alcides, o seu Alcides, um abraço, o seu Alcides, hein, rapaz do céu, ontem né, pai, ontem né, ele mandou a cerveja, mandou a cerveja ontem, o seu Alcides, isso aqui é bom, sabe beber, não pode exagerar não, é mais gostosa que é, mais boa, não pode. São 43 anos? 43 anos. 43 anos. Meu Deus, que coisa. É a terceira geração, é o Bruno, o Giovanni e o Breno, que são os netos do Sr. José. Que legal. Tem o Sr. Ademir, o Sr. Agda também, né, que são os pais do Bruno. Nossa, muita gratidão a toda a família. E aí solicitaram pra fazer a entrega. É o vovô da Cristal, né? É o vovô da Cristal, é aí, ó. Vovô, vovô da Cristal. Você é conhecido no mundo inteiro agora como o vovô da Cristal e o vovô do cabaré. Como é que é que eu entendi? Agora você é também o vovô do cabaré. Fala assim, ó, pessoal, eu sou o novo vovô do cabaré. Fala aí. Vovô, com muita satisfação, eu agradeço tudo por eu ser o vovô do cabaré. Eu acho que nem sabe o cabaré. Ah, mas não sabe. É a cara da dona Elza. Ah, mas não sabe. Tá bom assim ou não? Segura aqui, ó. Segura aqui assim, ó. Fala assim, ó. Eu sou o novo vovô do cabaré. Eu sou o novo vovô da cachaça cabaré. Aê, garoto! Aê, sim. Ô, Rogério, pra explicar pra nós aqui, o carro-chefe, assim, o top é aquela garrafa. É, a cachaça cabaré é esta prêmio, 15 anos. Esta prêmio, há 15 anos. 15 anos. 15 anos. E esse barril de carvalho europeu. Nossa! Ela participou de oito concursos de cachaça e tem sete medalhas. Sete medalhas. Em dois concursos, ela teve medalha em sete. Ó, essa cachaça é em barril de carvalho europeu. Barril de carvalho europeu. De oito concursos que ela participou, ela ganhou sete. É a cachaça mais importante do mundo. É a cachaça cabaré. Meu Deus! Está de parabéns. É, garoto! Ô, Rogério, muita gratidão pelo acolhimento de vocês, da família Cristal, da família Dom Taparo, né? Táparo. Táparo. É, e também a cachaça cabaré, as marcas de vocês que estão envolvendo a gente. E, assim, o que eu queria agradecer mesmo de coração é por vocês entrarem na nossa brincadeira, na nossa alegria. O vô mesmo, Rogério, quando eu falei pra ele que era o vovô da Cristal, brincando, uma brincadeira, o olho dele encheu de orgulho por ele ser o vovô da Cristal. Muita felicidade mesmo. Então, assim, de coração a gente fica muito feliz, cara. Uma brincadeira nossa e receber o acolhimento de grandes empresas que estão olhando a gente de longe. Estão trazendo brindes pro vovô, parcerias incríveis. Muito obrigado, viu? Foi um prazer estar aqui, né? Estar entregando esses presentes pra ele. E a gente me agradece, né? Essa receptividade aí. Tamo junto. Tamo junto. Ô, vô, gostou? Gostou? Pelo amor de Deus. Ó o tanto de cachaça. Dá uma olhada. Eita, nós, hein? Ó, viu? Ó, olha aqui, ó. Eu vou levar tudo embora, viu? Não vou deixar aqui, não. Eu vou levar tudo embora. Não sei pra onde. É, eu vou levar embora. Acabou. Eu já tenho que fazer já pra ele umas duas vezes. Ah, duas vezes. Isso aqui é muito bom. Mas tem que saber beber. Saber beber. Agora eu tomo um pouquinho assim, ó, no cálice, ó. Um pouquinho. Pessoal, se liga, hein? Olha aqui. Agora, se a pessoa for querer... Cabaré Fire. Se for querer beber, beber, beber. O que vai acontecer? Ouro. Vai ficar bêbido. Amburanas. Olha aí. Dom Amparo. E a mais louca delas é essa daqui, pessoal. Tem sete selos internacionais. O negócio é top. É, sete premiações. Top, top, top. É reconhecida mundialmente, tá? Eita, nós. Muita gratidão, viu? Muita gratidão, Rogério. Um abração pra todos lá. E a gente vai ficar muito feliz, viu? Ou agora o vovô vai tomar uma cachaça de qualidade, viu? Não. Ah. Não, agora não. Eu, agora não. Eu falo agora daqui pra frente. Não agora. Agora você vai tomar cachaça, não. Não, não, não. Esquece agora, não. Depois. Mais pra frente. Espera. Guarde aí o porco, né, meu? Ha, ha, ha.